Você está dando um mergulho refrescante no mar no final de uma noite de verão, quando do nada a água começa a brilhar. Não se trata de um sonho fantástico e não é hora de parar e apreciar a beleza. Saia daí agora, porque você não está sozinho. Aí olha para um mapa e vê claramente, corpos d'água devem ser azuis. Porém, quando pega um pouco em um copo de qualquer água, se ela estiver limpa, é quase sempre transparente. Então, como isso acontece? Você provavelmente se lembra de ter aprendido sobre Roy G. Beef na escola. As cores do espectro de luz visível, que podem ser vistas claramente em um arco-íris. Bom, lagoas, rios, lagos e oceanos parecem azuis porque toda aquela água espalhada por uma área de superfície grande o suficiente irá absorver a parte vermelha do espectro de luz. O que sobra refletido na superfície e vai direto para os olhos, tons frios de azul, alguns de verde e de roxo. No entanto, nas circunstâncias certas, alguns corpos d'água podem quebrar todas as leis da física e o que aceitamos como realidade. Como os lagos Dipsland, na Austrália, que brilham em um azul elétrico à noite. As ondas se iluminam quando quebram na costa e são de tirar o fôlego contra um céu negro estrelado. Mas esqueça a parte romântica e mude para o modo diurno e olhe novamente. A água tem um tom laranja avermelhado, enferrujado. Essa é a maré vermelha e acontece por causa de um tipo de organismo unicelular chamado dinoflagelado, também conhecido como brilho do mar ou alga vermelha. Ele pode surgir em quantidades excepcionalmente grandes quando as temperaturas estão um pouco mais altas, o mar calmo e há mais nutrientes na água, geralmente após uma tempestade ou catástrofe natural. Você vê grandes manchas vermelhas na água durante o dia, mas à noite elas se acendem como uma lâmpada de lava. Isso acontece porque os organismos brilham quando estão estressados ou perturbados. Os cientistas acreditam que esse truque evolutivo ajuda as algas a assustar os inimigos ou atrair as coisas que comem seus predadores. As ondas que se movem na água podem desencadear a reação química nelas que as faz acender. Mas não tente nadar sozinho entre os dinoflagelados. As algas vermelhas podem ser perigosas para as pessoas e para a vida marinha. Por um lado, contém altos níveis de amônia, portanto, um mergulho tranquilo em águas brilhantes pode significar irritação nos olhos e erupções cutâneas. Elas também podem dificultar a respiração do ar circundante. O que é pior, os peixes e mamíferos marinhos que as comem podem acabar tendo sua última refeição. Além disso, tornam os frutos do mar tóxicos. Então, ingerir algo que se alimenta de algas vermelhas pode causar sintomas como intoxicação alimentar nas pessoas. E em casos raros, até afetar o sistema nervoso central, resultando em formigamento, perda de controle motor ou até mesmo paralisia respiratória. Sim, você quer evitar isso. Às vezes, um perigo brilhante pode se aproximar escondido de você em águas perfeitamente azuis. As geleias de cristal vivem na costa norte-americana do Oceano Pacífico e brilham em tons de azul púrpura e verde. E um encontro inesperado com essas maravilhas bioluminescentes não traz nada além de uma grande erupção na pele com coceira. A boa notícia é que a picada não é muito dolorosa. Bom, isso é alguma coisa. Não há necessidade de se beliscar. Aquele lago rosa chiclete é real e não é o único no mundo. Mas o Hillier, na Austrália, é o mais misterioso. A água lá é extremamente salgada, porém alguns micro-organismos ainda conseguem se desenvolver. Algas que amam o sal e bactérias rosas são o que dão ao local a sua aparência sobrenatural. O que o torna tão único entre todos os lagos de sal rosa do mundo é que, quando se coloca a água dele em um copo, ela não perde a cor. É realmente seguro nadar. Embora seja impossível fazer isso, mesmo que se queira, ele é fechado para o público. Além disso, o sal ressecaria sua pele e a irritaria. E este não é um milkshake de morango, então nem pense em beber. É 10 vezes mais salgado que o mar. E beber água do oceano é perigoso o suficiente. O lago da cratera em Kauaijin, um vulcão ativo em Java, irá surpreendê-lo com sua água azul turquesa. Bom, se você pode chamar de água, essa coisa é um lago de ácido sulfúrico. Recapitulação rápida da escala de pH. Em direção a zero é ácido, como os limões. 7 é neutro, como a água pura. E os alcalinos estão mais próximos de 14. Pense em alvejante e diabo verde. A água deste lago tem um pH inferior a 0,3, o que a torna um fio de cabelo menos ácido que o ácido de bateria. Mantenha a distância enquanto aprecia a beleza e espere até que o verdadeiro show comece à noite. O vulcão espele lava azul elétrica. Tecnicamente, são os gases sulfúricos pegando fogo na lava e sendo expostos ao oxigênio. Mas, ainda assim... Yellowstone também tem lava azul. Entretanto, é ali que você encontrará a Grand Prismatic Spring. Essa coisa parece um arco-íris derretido. O centro é a parte mais quente. Nenhuma bactéria que muda de cor pode viver ali. Então, isso reflete o azul típico. Em volta, há uma faixa amarela. A água lá está mais longe do centro de calor. Portanto, permite a entrada de bactérias que produzem carotenoides como um tipo de filtro solar natural. Este pigmento químico é, na verdade, laranja. Por sinal, é o que dá às cenouras a sua tonalidade. Mas as bactérias de cor verde fazem com que pareça um pouco amarelado. O próximo toque é laranja. A água lá é um pouco mais fria e abriga quatro tipos diferentes de micro-organismos que tornam a água laranja brilhante, laranja vermelhado e até mesmo marrom. O lago Boiling, na Dominica, provavelmente poderia cozinhar um ovo. A água borbulhante é azul acinzentada e se esconde sob uma enorme nuvem de vapor. A temperatura média perto da costa está entre 82 e 92 graus. No centro, ainda é desconhecida. Ninguém mediu a temperatura lá porque a água está sempre fervendo. Também é difícil respirar por causa dos gases sulfúricos vulcânicos. O lago Frying Pan, na Nova Zelândia, fará seus olhos lacrimejarem por vários motivos. Primeiro, você ficará surpreso com sua beleza majestosa. Mas isso não é uma névoa de conto de fadas flutuando acima da superfície. São vapores perigosos que realmente farão as lágrimas fluir. É a maior fonte termal do mundo e um pouco menos ácida do que um limão. A água está a cerca de 55 graus Celsius e você pode sentir seu calor vindo da distância de um campo de futebol. Porém, isso não é suficiente para causar as bolhas que vê. Não, este lago não está fervendo. São gases de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio borbulhando e rompendo a superfície. Então, o que se tem é um enorme caldeirão fumegante de 38 mil metros quadrados expelindo gases venenosos. Pode ter certeza que esse não é lugar para nadar. Cores de outro mundo causadas por micro-organismos tóxicos, lagos vulcânicos fumegantes e ferventes. A maioria das águas perigosas vai informar que você deve manter distância. Exceto correntes de retorno, que são correntes de água que o levam para longe da costa e podem acontecer inesperadamente. Se você for pego em uma delas, fique calmo e nade paralelo à praia para se safar. E saiba o que procurar para evitá-las. Às vezes, pode ver uma área calma mais escura entre a espuma branca das ondas quebrando. As correntes de retorno também podem puxar detritos como algas, algas marinhas e areia rapidamente para longe da costa. Enquanto as ondas ao redor geralmente os trazem em direção a ela. Ei, vamos ter cuidado! E aí E aí E aí